Música Todos esses jogos que eu vou mostrar pra vocês agora estarão disponíveis no Game Pass A partir do dia 1º de janeiro galera É galera, e é isso aí que vocês estão vendo aí O jogo é Bayonetta Bayonetta é um jogaço da geração 360 Uma bruxa armada literalmente dos pés aos cabelos Possui habilidade de finalizar os inimigos Os anjos na verdade, os inimigos são anjos Ela acordou sem memória lá no início do jogo A gente conhece a história dela Mas ela pode lutar e luta muito bem O jogo é do mesmo desenvolvedor por trás de Resident Evil 2 É o Hideki Kamiya Que também foi responsável por jogos como Devil May Cry E estava envolvido com o recém-cancelado Scalebound da Microsoft Então não tem mais o que falar né Bayonetta é um jogaço E o próximo aqui é o Dead Light Jogo que eu também joguei tá Joguei no 360 Eu não joguei essa versão Que é a versão do diretor Normalmente eu vou jogar Ainda mais de férias no mês de janeiro Então dá pra jogar Seattle, 1986 Você é Randall Wayne Sobrevivente do apocalipse zumbi Em um homem em uma missão pra encontrar sua família Esta é a trama corpulenta por trás da timeline do jogo É um jogo de plataforma de sobrevivência incrível Da Tequila Works É a mesma desenvolvedora por trás do sucesso Andy Rhyme Um jogo que se inspirou Esse Rhyme que é um sucesso também da desenvolvedora Se inspirou no sucesso também do Ico E do Shadow of Colossus E o jogo Rhyme também é muito bom Devil May Cry Special Edition É o 4 Special Edition Se você jogou algum dos jogos anteriores de Devil May Cry Então a galera já sabe aí que Devil May Cry Exige uma combinação desafiadora de defesa, estratégia e ataques poderosos Galera, o DMC Devil May Cry, o reboot da franquia Também já tá disponível no Game Pass Só que o Devil May Cry 4 Ele é um pouco diferente, tá? Ele é um jogão, ele é muito bom Ele segue lá do Devil May Cry 3 Inclusive a caixa contar pra anunciar um Devil May Cry 5 Que vai seguir a história desse 4 E não continuar a história do DMC Beleza? Então se vocês curtem O Devil May Cry 4 Special Edition Ele é a versão do Devil May Cry 4 Que saiu pra antiga geração Só que com todos os conteúdos adicionais E rodando a 60 FPS Ah, o Fusion Friends é um jogo de Xbox original Que eu não tive contato, galera Então não vou poder falar muito sobre ele, tá? Eu vou ler a descrição aqui que tem lá no site do Game Pass Escolha entre um dos seis personagens E salte para o modo minigame Friends Ou assuma o modo torneio E compita pelo direito de conquistar cada zona E reinar sobre seus amigos como campeão Fusion Friends Fusion Friends pode não ser um dos jogos mais recentes Que você encontrará no Xbox Game Pass Mas achamos que você achará que é um dos mais divertidos Então vamos ver Vamos jogar pra ver lá em janeiro Injusted God Among Us Um dos melhores jogos de luta da geração do 360, galera O modo história dele é impecável Como a Netherrealm já tinha feito no Mortal Kombat anterior Então se você ainda não jogou Jogue Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Galera, esse jogo é praticamente um prólogo Do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Que também já está disponível no Game Pass Então pra quem ainda não jogou E também não pegou na Live Gold Porque esse jogo foi disponibilizado pra galera Que assina Live Gold um tempo atrás Vale a pena Só que é o seguinte, galera O jogo é muito curto Tiveram pessoas que conseguiram zerar esse jogo aí Em menos de 10 minutos Se eu não me engano Na época lá do lançamento Ele foi muito criticado por isso Ok? Então, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Uma missão de resgate Do Snake lá Muito curta Eu tenho certeza que a galera gamer aí Acima dos 30 anos de idade como eu Se lembra muito bem De um jogo chamado NBA Jam E esse jogo NBA Playgrounds Eu tenho Eu já joguei bastante É um jogo que lembra muito o NBA Jam Ele é muito divertido Ele é muito viciante E dá saudade jogando ele do NBA Jam Ele é tão bom quanto o NBA Jam O jogo de basquete é muito maluco Ele inclui todas as 30 franquias da NBA E mais de 300 jogadores atuais e antigos A jogabilidade é divertida, é louca, é empolgante Conforme você joga Você desbloqueia pacote de figurinhas Com novos craques da NBA Tecmo Ball Throwback É um jogo de futebol americano arcade Tipo, é como se a gente tivesse o FIFA e o PES O FIFA mais realista e o PES No futebol normal é mais arcade No caso desse aqui, o Madden é o FIFA É o futebol americano mais real E esse Tecmo Ball é um jogo mais arcade Mais amigável Foi isso que eu li na descrição Não curto muito o jogo de futebol americano Mas, tá aí É um jogo que foi adicionado no Game Pass E pra quem é fã de corrida A gente tem o World Rally Championship 5 Que é o WRC 5 É... A Big Bang Interactive Que é a desenvolvedora do jogo A produtora do jogo Ela tem os direitos do campeonato mundial de Rally Então, todas as equipes e pilotos reais Estão lá representados no jogo E segundo a descrição que eu li, cara Esse jogo, ele é... Não é tão... É... Difícil de jogar Contra aquele Dirty Rally Que a gente já viu aí Eu joguei, inclusive, Dirty Rally Eu achei bem difícil a direção Ele é bem realista É pra quem curte bastante Direção... Bem real, tá? E esse não Parece que esse tem uma direção um pouco mais legal E mais amena Mais estilo pendendo um pouco pro arcade Zool Tycoon Ultimate Animal Collection É uma versão melhorada do Zool Tycoon Com animais lá da América do Sul e tal Na verdade é um jogo que você passeia dentro de um zoológico Você tem também a opção de administrar o zoológico Galera, é um jogo que tem muita gente que curte Mas não é muito meu estilo Nada contra Mas tá aí Zool Tycoon Ultimate Animal Collection É um jogo que já tem... É... Já tem patch pra rodar no Xbox One X Em 4K, HDR e tal Então pra quem curte, tá aí Uma adição Zool Tycoon E aí E aí E aí Tchau.